RKA1JV No vídeo anterior, estudamos a desigualdade de Cauchy e Schwartz, que diz que, se tivermos dois vetores x e y não nulos, pertencentes a Rn, então, o módulo do produto escalar deles é menor que ou igual a o produto das normas dos dois. Essa desigualdade é uma ferramenta muito importante em outros momentos da matemática, inclusive, agora que vamos estudar a desigualdade triangular. Também temos que, se x é igual a y multiplicado por um escalar, então, o módulo do produto escalar dos vetores x e y é igual ao produto das normas dos dois vetores e vice-versa, que é c e somente c. Vamos estudar, então, o que acontece aqui com a norma da soma de dois vetores, elevado ao quadrado. Lembrando que x mais y, dois vetores somados, resulta em um outro vetor. E a norma desse novo vetor, elevado ao quadrado, é igual a... Vamos lembrar uma outra informação de um outro vídeo, que é o fato de que que a norma de um vetor ao quadrado é igual ao produto escalar do vetor por ele mesmo. Usando essa informação aqui, nós podemos escrever que, então, a norma de x mais y, que é um vetor ao quadrado, a norma ao quadrado, é igual ao produto escalar do x mais y por ele mesmo. Ou seja, x mais y é um vetor escalar, produto ponto escalar aqui, produto escalar, x mais y. Nós estudamos que a propriedade distributiva vale para o produto escalar, Então, isto pode ser reescrito como... Eu vou usar aqui uma cor para destacar o x e o y daqui. Veja, tudo isso multiplica x mais y. Então, eu posso pensar no x produto, não é multiplica, é o produto escalar, x produto com o x mais y, mais o y, agora aqui, o y produto com o x mais y também. Continuando a usar a propriedade distributiva, aqui eu tenho que vale o x, produto com o x, mais o x aqui, produto com o y. x, produto com o y. x, mais aqui, mais... A mesma coisa, só que agora para o y. Então, y produto com o x, mais o y produto com o y. y produto com o y. Muito bem. Bem, nós sabemos que também vale a propriedade comutativa, ou seja, se eu modificar a ordem no produto escalar, eu não modifico o produto. E, além disso, um vetor produto escalar com ele mesmo resulta na norma dele ao quadrado. Então, aqui, x produto escalar com x resulta na norma de x ao quadrado, mais x escalar com y e y escalar com x. A propriedade comutativa garante que temos duas vezes o produto escalar de x por y. Mas, lembrando que o produto escalar resulta em um número real. Então, x escalar com y e y escalar com x é o mesmo número adicionado. Então, duas vezes aquele número. E, finalmente, y escalar com y resulta na norma de y ao quadrado. Neste momento, vamos a uma observação que aqui nós vamos poder usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Só vamos observar o seguinte, na desigualdade de Cauchy-Schwarz, nós temos o módulo de x produto escalar com y e aqui não temos o módulo. Mas temos uma informação importante. x escalar com y, veja, isto pode resultar negativo. x escalar com y pode resultar no número negativo. Mas, comparando isto com o módulo de x escalar com y, se isto for negativo, isto vai ser positivo. Então, x escalar com y é sempre menor que ou igual ao módulo dele mesmo, certo? Se x escalar com y é menor que ou igual ao módulo dele mesmo, e o módulo de x escalar com y é menor que ou igual ao produto das normas de x por y, que esta, sim, é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, conclusão, então, é que x escalar com y é menor que ou igual ao produto das normas de x por y. Vamos usar isto aqui embaixo, então. Agora, nós sabemos que x escalar com y é menor que ou igual ao produto das normas de x, pela norma de y é o que estava exatamente aqui em cima. Então, o que nós tínhamos aqui? A norma de x mais y ao quadrado é igual a esta expressão toda. Então, a norma de x mais y elevado ao quadrado vai ser menor que ou igual a a norma de x ao quadrado, mais duas vezes, eu vou substituir o produto escalar de x por y pelo produto das normas de x por y, mais a norma de y ao quadrado. O que eu fiz, então, foi substituir o produto escalar de x por y pelo produto das normas. Então, o que eu tenho aqui em cima é menor que ou igual ao que eu tenho aqui embaixo. Então, a norma de x mais y, que é um vetor, a norma dele ao quadrado é menor que ou igual a esta expressão toda. Bem, observe, claro, que temos garantido aqui que são todos números positivos, porque a norma de um vetor é positivo, ao quadrado é positivo e assim por diante. Ora, aqui nós podemos perceber uma outra coisa. norma de x é número, norma de y é número e assim por diante. E nós podemos ver que temos aqui um trinômio quadrado perfeito, norma de x ao quadrado mais duas vezes a norma de x pela de y, mais a norma de y ao quadrado. Então, posso transformar tudo que eu tenho aqui simplesmente em norma de x mais norma de y, tudo ao quadrado. Temos mais algo a fazer. como eu só tenho números positivos envolvidos aqui por causa das normas, se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu não tenho problema com sinais negativos, etc. A desigualdade se mantém. E eu vou ter do lado esquerdo simplesmente x mais y vetores, estamos falando de vetores, norma de x mais y, menor que ou igual à norma de x, mais a norma de y. A norma da soma de dois vetores é menor que ou igual à soma das normas dos dois vetores. Isto é extremamente importante na matemática e recebe o nome de desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Chama-se desigualdade triangular por ter a ver, é claro, com a figura triângulo, embora nesse momento possa não parecer. Vamos olhar graficamente para isso um pouquinho e vai facilitar a compreensão. Vamos supor que eu tenha o meu vetor x aqui. este é o x. E o vetor y aqui não vai ficar na posição padrão, mas podemos estudá-lo. aqui está o vetor y. Lembrando que eu estou aqui supondo que x e y estão em R², é só para dar um exemplo e poder visualizar melhor. Para obter a soma dos dois vetores, nós teríamos um novo vetor aqui. Este vetor em branco é o vetor que representa x mais y. o que a desigualdade triangular diz é que o comprimento deste vetor é menor que ou igual ao comprimento deste vetor, adicionado ao comprimento deste vetor. qual seria o caso extremo em que o módulo ou a norma de x mais y é igual à norma de x mais a norma de y? seria no caso em que, por exemplo, nós tivéssemos os dois vetores na mesma direção. Então, por exemplo, aqui o vetor x, aqui o vetor x e aqui o vetor y. Neste caso, o x mais y seria exatamente do mesmo tamanho, do mesmo comprimento, do comprimento de x mais o comprimento de y, diferente deste outro caso que estávamos estudando aqui. Neste caso aqui, a desigualdade triangular se torna uma igualdade. A norma de x mais y é igual à norma de x mais a norma de y. Esta situação aqui, como é que fica na nossa matemática ali de trás? Vamos voltar um pouquinho. Voltando aqui, exatamente neste ponto, nós decidimos, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, que isto é menor que ou igual a isto aqui. Muito bem, quando ele é igual? Nós já vimos lá atrás que quando um vetor é a multiplicação do outro por um escalar. Vamos voltar aqui ao lado e escrever que o x seja igual a um certo escalar multiplicado pelo y. Ora, voltando aqui a este momento, escrever x produto escalar com y, equivale, então, a escrever... equivale a escrever a... No lugar de x, eu tenho cy, produto escalar com y. Claro, estamos considerando aqui que o c é um número real positivo. Porque lá na desigualdade de Cauchy-Schwarz não nos importamos muito com isso, porque lá estava em módulo, mas aqui não. Então, vamos considerar que o c é positivo. Bem, se x escalar com y é igual a cy escalar com y, isto tudo aqui se torna ao c multiplicado pelo y escalar com y, que é igual ao c multiplicado pela magnitude, pela norma de y ao quadrado. y produto com y é a norma dele elevada ao quadrado. Isto é um número positivo, portanto, c só faz sentido ser positivo, de maneira que teríamos o x e o y com a mesma direção e o mesmo sentido nesta situação. Já que estamos com c positivo, sem dúvida nenhuma, nós temos condições para afirmar que o módulo de x produto com y e o y é igual ao próprio x produto com y, já que este produto vai ser positivo e o módulo também o será. Resumindo tudo isso, se o x é igual a um constante multiplicando y, constante positivo, isto quer dizer o quê? que o x e o y têm a mesma direção e o mesmo sentido, que é o que eu tinha no desenho agora, lá embaixo, agora mesmo. Veja só, o x e o y com a mesma direção e o mesmo sentido. Neste caso, a soma dos dois vetores, a norma da soma dos dois vetores e, então, a soma das normas dos vetores. Voltando aqui na nossa expressão, nós estaremos numa situação em que esta parte é igual a esta, o que quer dizer que o sinal de desigualdade não seria mais, neste caso específico, o sinal de desigualdade seria um sinal de igualdade, quando o x e o y são um múltiplo por meio de um escalar do outro. Voltando aqui, então, esta igualdade acontece quando o x é igual a c vezes o y, sendo c um escalar positivo. e nos casos que não são extremos, então, temos aqui a desigualdade triangular, dizendo que um lado do triângulo é sempre menor que ou igual. Perdão. Um lado do triângulo é menor que a soma das medidas dos outros dois lados do triângulo, por isso, desigualdade triangular. Nós fizemos aqui exemplos em R², estamos aqui em R², apenas duas dimensões, mas isto tudo que está escrito vale para R de qualquer dimensão, por exemplo, R100, em que os vetores têm 100 componentes cada um. Este é um resultado muito importante, não só para a álgebra linear, mas também na álgebra linear, e este resultado nos vai ajudar a estudar a ideia de ângulos entre vetores. Se tiver um ângulo aqui, nós podemos estudar, e não só em duas dimensões, mas em Rn. Em qualquer dimensão, em qualquer quantidade de dimensões, nós podemos usar esta desigualdade para trabalhar com a ideia de ângulos entre vetores. É o que veremos mais adiante. Até o próximo vídeo!